Quenta o quilo. Levamos uma? Nossa! Será que a gente quer... Cê tá doido, molecão? É caro, hein? Quer ser saudável na Jamaica ou não? Vamos ver se tem outra fruta saudável. É caro. O que é isso? Isso é um peixe na fumaça. Será que é cozido no barco? Desidratado? Mil e seiscentos o quilo. Ó, esse tantinho de melancia aqui, ó.